O Piauí começa a investigar a possibilidade de que a variante Delta do novo coronavírus tenha chegado aqui ao Estado. O caso está sob investigação. Um paciente está internado em hospital na Primavera, zona norte da capital, com essa suspeita de que tenha Covid-19 com a variante Delta. A repórter Gorete Santos ao vivo traz detalhes para nós e fala principalmente como é que o Estado, as autoridades, os municípios podem reagir a isso. Gorete, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde novamente a você e a todos. O alerta já havia sido lançado desde que os casos começaram a aumentar em estados vizinhos ao Piauí. Exemplo do Ceará, de Pernambuco e também do Maranhão. Então houve esse alerta, principalmente em relação aos municípios que ficam ali na divisa desses estados. Agora a notícia de que há esse caso suspeito. O paciente que veio de São João do Piauí está internado em hospital particular aqui da capital, esteve em São Paulo anteriormente e, claro, está aguardando, portanto, o resultado dos exames que possam confirmar ou descartar se de fato se trata de uma variante. A gente vai ter mais detalhes, conversar mais a fundo agora com a vice-presidente do COSEMES, que é o Conselho de Secretarias Municipais do Estado do Piauí, Leopoldina Cipriano, trazendo para a gente como é que os municípios estão lidando com essa nova possibilidade, também ações que já estejam executando para tentar manter a distância mais essa variante. Boa tarde. Boa tarde, Gorete. É um prazer estar aqui novamente. E aproveitando aqui para dar um recado para os secretários municipais de saúde que fazem limite com o Estado do Maranhão e do Ceará, que alertem os seus agentes comunitários de saúde que estão lá na ponta, que qualquer pessoa que chegue do Estado do Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, a gente tem que estar monitorando e orientando de que essas pessoas devem ficar em isolamento por 14 dias, para que a gente tenha certeza de que esse paciente não tem com Covid. É uma medida que a gente já tem adotado desde o início da pandemia, essa alerta aos agentes comunitários de saúde, mas agora ainda mais direcionada a esses Estados, em virtude de serem Estados que já apresentam casos da variante Delta. Ainda há uma falha nesse sentido? Na verdade, sempre há falha. É uma medida, é uma das medidas que devem ser adotadas. Nossa preocupação é que aumenta o número de pessoas vacinadas e aumenta também o descuido por parte da população. Boa parte das pessoas que estão imunizadas acredita que já não precisa mais utilizar a máscara e isso é preocupante. Mas a gente pede aos profissionais da atenção primária em saúde que estão no dia a dia acompanhando quem chega e quem sai dentro dos domicílios dos nossos municípios para alertar esse povo. Chegou de fora, fica em quarentena, evita muito contato e a utilização da máscara e todos os cuidados de higiene são necessários. A Secretaria Estadual da Saúde tomou conhecimento agora há pouco também a respeito desse caso e informou inclusive que nas próximas horas deve emitir uma nota, trazendo um parecer da Secretaria acerca do assunto. Cosemes, já está acompanhando, já tem informações também acerca das pessoas que tiveram contato com esse paciente suspeito? Na verdade, nós sabemos que o paciente teve um contato com um parente em São Paulo com suspeito já contaminado com a variante Delta. No entanto, esse paciente teve o contato após a cura do paciente. Então, é mais uma medida de precaução que o município foi muito habilidoso quando descobriu que o paciente tinha chegado de São Paulo, tinha tido contato com um paciente mesmo que já curado e aí apresentou os sintomas aqui no Piauí de Covid e esse município já alertou e encaminhou esse paciente para Terezina para ser monitorado, para a gente ter a certeza e com fé em Deus descartar a possibilidade de ser da variante Delta. O Geos tem uma pergunta. Nós temos mensagem dos telespectadores. Eu queria aproveitar a oportunidade da presença da senhora aqui conosco, conselheira, porque eu sei que não é o objetivo, o foco da nossa cobertura, mas a Desterro Soares mandou mensagem para nós e disse o seguinte, o que é que acontece quando a pessoa chega à data da segunda dose e procura o posto e a informação é de que não tem vacina? Eu sou de São Miguel do Tapuio, a dona Desterro mandou essa mensagem para nós. E aí eu aproveito a presença da senhora para falar um pouco a respeito de como anda o recebimento de vacinas nos municípios de maneira geral e como é que tem sido a dificuldade desses municípios de fazer com que essas vacinas sejam aplicadas na população e ofereçam a resposta no tempo que a população necessita. Na verdade, nós temos dificuldade, às vezes, sim, de que a segunda dose tenha garantido a segunda dose no dia previsto. No entanto, alterar um pouco essa data para mais não vai diminuir a eficácia da vacina. Claro que quanto mais rápido você garantir a sua segunda dose, melhor para você, porque você vai estar garantindo a sua imunidade. Mas Desterro, não se preocupe, o Estado está recebendo vacina de todos os fabricantes no Piauí. Nós estamos com vacina Pfizer, Coronavac chegando. Acredito que próxima semana nós vamos ter também a AstraZeneca e aí eu garanto que o município vai sim disponibilizar para você essa segunda dose da vacina. Nós já tivemos outros problemas no Piauí nesse sentido, mas esses problemas estão sendo sanados. O Ministério está disponibilizando as vacinas para os estados e essas vacinas estão chegando nos municípios em tempo hábil. É uma coisa que foi bem rápida para a gente, é isso. A vacina chega no Piauí no sábado, na segunda-feira, no domingo. Nós já estamos pegando em nossas regiões para garantir a vacina, tanto a primeira dose quanto a segunda dose. Com relação à outra pergunta que você me fez, qual foi mesmo, Joelson? É como anda a campanha de vacina, né? Nós estamos aí, conversamos com o Ministério da Saúde a semana passada, tanto o Conasemes, eu enquanto o Conasemes, quanto o governador do Estado do Piauí, justamente para garantir junto ao Ministério da Saúde uma compensação de vacina para o Piauí. Tendo em vista que a gente foi feito uma avaliação e observou-se, o próprio Conasemes fez essa avaliação, que alguns estados da nação estavam recebendo mais vacina. É exemplo da região norte do Estado, é exemplo do Rio de Janeiro e São Paulo. Foi feita essa discussão com o Ministério da Saúde e o secretário executivo nos garantiu que vai, a partir dessa semana, estar fazendo uma compensação para o Piauí e encaminhando mais doses de vacina para que a gente possa avançar ainda mais a campanha de vacina. Quero agradecer Leopoldina Cipriano, vice-presidente do Cosemes, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Piauí, trazendo informações sobre esse caso suspeito, Joelson, e também sobre a vacina nos municípios.